As borboletas nascem através de um processo chamado metamorfose. Primeiro, uma borboleta põe um ovo em uma planta. O ovo eclode em uma lagarta, que passa o tempo comendo e crescendo. Depois de algumas semanas, a lagarta se prende a uma folha ou galho e forma uma crisálida ao redor de seu corpo. Dentro da crisálida, a lagarta passa por uma transformação milagrosa. Ela se dissolve em uma mistura pastosa de células e depois se reorganiza em uma borboleta. Quando a borboleta está pronta para emergir, ela bombeia fluido para dentro de suas asas e se liberta da crisálida. E assim nasce uma linda borboleta, pronta para explorar o mundo ao seu redor. Inscreva-se no canal para mais vídeos.